Música Pela primeira vez nessa semana, o Mineirinho, grande palco das lutas de amanhã, abriu as portas para o público. A programação começou com uma sessão de perguntas e respostas para duas feras das artes marciais. Maurício Shogun é ex-campeão mundial dos meios pesados do UFC. Já Júnior Cigano é o atual dono do cinturão da categoria peso pesado. E bastou os lutadores aparecerem para o público ir à loucura. Música Eu estou achando isso tudo ótimo, porque é sempre bom quando está tudo mais focado para mim, a gente ganha uma possibilidade maior e todo mundo passa a gostar também. É um orgulho para o nosso BH, o UFC, vir para cá e tomara que venha mais vezes também. A gente tem muita motivação isso, né? Desde que eu não tinha no aeroporto ontem, realmente eu tive o carinho do público de BH. Minha primeira vez aqui e estou me sentindo em casa aqui e espero um dia poder lutar aqui. Foi só uma prévia do que vai acontecer amanhã durante as lutas. Ao todo, o UFC 147 vai ter 11 lutas em três categorias diferentes de pesagem, além da grande disputa entre Vanderlei Silva e Rich Franklin, que tem peso combinado. Por isso, na tarde de hoje, os atletas precisaram enfrentar um outro desafio, a balança. A cada lutador que subia na balança, a expectativa e comemoração pelo resultado. O brasileiro John Macapá, da categoria peso-mena, foi o único que ficou acima do peso, e precisou correr contra o tempo e ir à balança para perder 1,8 kg em duas horas. Pequeno contratempo numa festa entre fãs e lutadores, que fez o mineirinho tremer, uma prévia do que o público vai ver amanhã. Acho que o Brasil inteiro está esperando, né? Vanderlei contra Rich Franklin, Vanderlei vencer essa luta aí, mostrar para nós aí que o Brasil é o melhor e essa revanche que todos esperam aí há muito tempo. Um grande evento, um grande show de todos os lutadores. Um grande evento, um grande show de todos os lutadores, que todos esperam aí que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil é o melhor e essa revanche que o Brasil